Oi amores, tudo bem com vocês? Meninas e meninos, hoje eu venho trazer para vocês cinco dicas de livros em inglês que eu li no mês de junho. Vocês sabem que eu amo de paixão livros brasileiros. Amo, mas de vez em quando eu gosto de variar e vejo a sinopse e as capas lindas, aí eu não resisto e compro. Vamos ver? Música Música Amores, gostaram? Se gostaram, dê seu like, comentários, favorite o vídeo, siga-nos no Twitter e não se esqueçam de se inscreverem no canal, ok? Beijos! Música Música